a Janja manda mais do que ele, mas ele é frio, calculista, e está de olho na rasteira que o sistema tucano pensa desde o primeiro dia nesse conluio, nessa união instável em Darno Lulo. Faça um tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe, você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer, mas eu não estou brincando não pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Aí vem o Guga, oi Guga, oi Guga, faz uma análise terrível que eu já destrinchei ontem na conversa de boteco específica, exclusiva para os meus apoiadores do Locals, e aí vem o Guga hoje e volta ao assunto, depois da terrível análise dele de que a Argentina não tem importância, onde os Estados Unidos nem olham, e blá blá blá, não fala nada com nada, vem ele dizer o seguinte, não haverá invasão à Casa Rosada e ao Congresso em Buenos Aires. Postura da oposição peronista Javier Miley contrasta com as ações antidemocráticas de Jair Bolsonaro e Donald Trump. É a verdadeira obsessão do Guga, né? Oi, Guga, um divã talvez resolva isso, ou estudar para fazer análises melhores. Mas eu senti falta da imagem da Cristina Kirchner, em vez de ser essa, ser aquela em que ela fazia assim para o povo argentino. Agora, vamos lá, Guga, talvez seja o caso de não haver invasão ou revolta ou, sei lá, aquilo que vimos no Brasil ou no Capitólio, talvez seja o caso de imaginar que na Argentina, em que pese, o Lula, o governo brasileiro dando dinheiro, mandando marqueteiro, tentando dar uma forcinha para os companheiros lulistas, peronistas, não teve um TSE partidário. Não teve um Supremo Tribunal Federal na Argentina que possa virar depois e falar perdeu o Mané numa mola, nós vencemos, nós derrotamos o kirchnerismo. Bom, responsável pela maior recessão da história do Brasil, Dilma é eleita mulher economista de 2023 pelo COFECOM, que não serve nem para limpar a bunda. Eu era obrigado a pagar esse troço, porque eu assinava como economista, sou formado em economia, na PUC do Rio, então é uma marca sindical que está de volta ao poder. E, como eles odeiam a meritocracia e adoram premiar o fracasso, Dilma é eleita, então, mulher economista de 2023. Como disse a Cláudia Wilde, é como se o Ramage ganhasse o Prêmio Nobel de 2023. E não duvidem, viu? Não duvidem. O terrorista Yasser Arafat já foi o Prêmio Nobel da Paz. Obama já foi. Al Gore já foi. Não estou colocando Obama no mesmo nível do Yasser Arafat, mas você entendeu. Não duvide. Ou, como disse o Luiz, da conta Oi Luiz, é como se a Suzana von Richthofen ganhasse o Prêmio de Melhor Filha do Ano. Isso é o que faz a esquerda. Premia o grau máximo de incompetência. E, por falar em incompetência e Dilma, Jeanette, o pai do Joel, está dizendo, risco é querer fazer crescimento a ferro e fogo, como tentou Dilma. E deu no que deu. Na avaliação do economista e filósofo marineiro, isso é um detalhe que eu estou acrescentando, não o Estadão, economia brasileira termina o primeiro ano do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, melhor do que começou. Ah, então ainda não há motivo para pânico, para desespero, para arrependimento, para medo. Mas ele está preocupado. Só não faz que nem a Dilma fez. A Dilma não fez sem conexão com Lula. Era o mesmo ministro da economia. Era o mesmo projeto. E Lula foi muito claro na eleição. Lula é Dilma, Dilma é Lula. As lambanças e pedaladas começaram antes. Então, já começou a lambança. Qualquer economista sabe. Qualquer economista sério. O Genete, autor de vários livros que eu tenho aqui e já li, ele saberia. Esse aí, novo, que fez o L, marineiro, pai do Joel, esse não sabe de nada. Cá entre nós. Não sabe e é de nada. Assim como o Alckmin, que dizia o ladrão quer voltar à cena do crime. E hoje diz o que é aquilo, doutor Geraldo? É o dragão da inflação indo embora do Brasil? A única analogia válida é Game of Thrones. Porque, sim, Game of Thrones remete um pouco aí ao estilo petista de destruir. Cá entre nós. Voa, cara, voa. É pra longe que o dragão da inflação vai no governo do Lula. O IBGE do Márcio Pockman já tá dando uma ajudinha e blá, blá, blá. Olha, olha em que nível chega um sujeito disposto de olho no poder. Porque, por enquanto, ele tem medalha e humilhação. Migalha e humilhação. A Janja manda mais do que ele. Mas ele é frio, calculista e tá de olho na rasteira que o sistema tucano pensa desde o primeiro dia nesse conluio, nessa união instável em dar no Lula. Você acha que o sistema tucano quer o Dirceu dan as cartas? Não quer. Quer o Alckmin, o Quarminho, o João Moedo, quem sabe, podendo ser um ministro de alguma coisa. É isso que o sistema tucano quer. E o Alexandre de Moraes, continuando lá, fazendo o que tem que ser feito pra se livrar da verdadeira direita. O Estadão, que é parte desse consórcio tucano, digamos assim, diz, no editorial de hoje, Sinceridade petista. Ao se queixar do austericídio fiscal de Haddad e dizer que o partido não terá voto se o governo economizar dinheiro, cúpula do PT mostra-se perfeitamente alinhada ao pensamento de Lula. A cúpula do PT não se emenda. Começa o editorial. Então, cabe lembrar o seguinte, isso sempre foi o PT. E a gente tira daí algumas lições. O próprio Estadão, quando passou pano pro Lula, candidato, quando aventou a possibilidade de uma espécie de Mandela, quando demonizou o Bolsonaro, inclusive passando pano pro abuso de poder do STF, a serviço dos lulistas, evidentemente, o Estadão foi cego voluntário, temporário, porque interessava se livrar de Bolsonaro e da direita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é balela falar em ala do PT. já estão tentando vender na mídia o Haddad como fiador da austeridade fiscal, sendo alvo de petistas. O Haddad é o quê, cara, é um cara sem um pensamento próprio. A única vez que ele tentou, ele esboçou uma tese de mestrado, doutorado, sei lá, a favor do Império Soviético. O que não era nada original. Era o que tinha que dizer todo esquerdista radical da época. Então, para com isso. Para de fingir que existe um racha no PT e que o Haddad é um tucano que quer austeridade fiscal levando fogo amigo dos companheiros do PT. Para! Ele está lá por ser uma marionete do Lula, por ser alguém sem expressão. É tudo um jogo ensaiado. Editorial da Gazeta. O dinheiro público a serviço do projeto de poder do PT. Isso é uma chamada muito mais acurada do que a turma do Estadão. É ou não é? O PT tem um projeto de poder e não um projeto de nação. O PT não tem, portanto, aliados. Tem comparsas, piratas, que querem participar do butim, da pilhagem da coisa pública. Ponto. E aí, cá entre nós, para de falar em comunismo, não existe comunismo. Isso é comunismo. Isso é comunismo. Comunismo é um manto ideológico, uma ideologia totalitária para justificar a chegada ao poder e sua permanência eterna de piratas. em nome da justiça social, do coletivo, do povo, do povo da rua, como diria aquele padreco que vai arder no inferno. Lancelote, o padreco petista. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se. A inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros. E agora, o aplicativo em português. Faça um tal do triple C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando, não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha porque às vezes você sabe que a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não. É importante que você faça isso porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Não, não, não.